A nossa mente, ela é limitada, porque nós crescemos nesse corpo limitado pelo tempo e espaço. Nós entendemos as coisas linearmente pelo tempo e espaço. Quando eu falo sobre encabeçamento de Cristo, você logo pensa de uma forma linear, né? Cristo encabeçando todas as coisas de uma forma linear. Mas eu quero mostrar para vocês que o encabeçamento de Cristo que Deus deseja realizar é fazer Cristo ser um ponto de união de toda a criação, inclusive com Deus. E essa criação não é somente a criação material em que nós vivemos, nessa terra, nesse universo material. Então nós pensamos que Cristo, né, é o ponto de conexão, ele encabeça todas as coisas linearmente nesse universo em que nós vivemos. Nós acabamos de ler no versículo 16 que ele não só, Deus não só criou esse universo visível, não só criou esse universo material em que nós vivemos, mas ele também criou o universo invisível. Ele também criou, antes de nós, os anjos, que são os espíritos, né? E Deus também criou o quê? Criou, né, por exemplo, aqui diz, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, então existem dimensões diferentes das coisas, as coisas criadas por Deus estão em universos diferentes, em dimensões diferentes. O nosso mundo material, o mundo, o universo em que nós vivemos, físico, não é aquilo que você pensa ser. As coisas não são assim, também estão linearmente. Vocês sabem que o próprio físico conhecido que faleceu, Stephen Hawking, ele procurava conciliar a teoria de relatividade do Einstein, que explica o seu universo, com a física quântica, que lida, né, as equações que lidam com as partículas subatômicas, né, do, da física. Mas existe uma lacuna, não consegue-se unir essas duas parcelas da física. E ele estudou a vida toda, né, para achar uma equação única, por isso que ele estava procurando a teoria do todo. Teoria do todo. E ele gastou um bom tempo da sua vida para estudar as singularidades. O que são as singularidades? É exatamente naquele ponto que a física não sabe como aplicar suas leis. Por exemplo, vou explicar para vocês, o nosso Sol é uma estrela. E você sabe que uma estrela, o nosso Sol, nossa estrela, ainda é uma estrela pequena. Existem estrelas gigantescas, muitas vezes maiores do que a estrela. E essas estrelas gigantes são candidatos à formação de buracos negros quando morrerem. Quando a estrela se acabar. Eu vou explicar para você o que é isso. Por exemplo, a estrela, uma estrela é formada por uma nuvem muito grande de gases. E principalmente, uma armazém muito grande de hidrogênio. E essa massa enorme de gases faz com que essa estrela também tenha uma gravidade enorme. Que puxa todos para o meio, para o centro. E faz capaz de fazer desabar, esmagar tudo isso. Mas, esses gases, como hidrogênio, estão em constante fusão nuclear. Por isso que, graças a Deus, hoje nós acordamos, tem um calorzinho do Sol. E temos a luz do Sol. Quem é que faz surgir esse calor e essa luz? É a combustão da fusão nuclear do hidrogênio do Sol. Estão queimando bilhões e bilhões de hidrogênio por minuto. Para nos dar um pouco de calor, para nos dar a luz solar durante o dia. Então, essa fusão nuclear entre os átomos de hidrogênio libera uma energia enorme. Que nem aquelas bombas nucleares vêm daí. Então, essa fusão nuclear libera energias enormes e faz um certo equilíbrio de forças. Entre a força de gravidade que tenta fazê-los desabar e eles liberam essa energia para o exterior. Então, isso mantém a estrela em equilíbrio. E quando a estrela envelhecer, depois de bilhões e bilhões de anos, o hidrogênio é totalmente consumido para transformar em hélio. Então, os átomos de hidrogênio entram em fusão, geram energia, geram o calor, geram luz e transformam-se em átomos de hélio. E quando terminar os átomos de hidrogênio, chegar a consumir os átomos de hélio. Então, esses átomos de hélio vão se fundir, também liberando energia, vão gerar átomos de carbono. E se esses átomos de carbono também entrarem em fusão para servir de combustível, vai chegar aos átomos de oxigênio. E depois disso, no final da cadeia, vai chegar nos átomos de ferro. Portanto, só que quando chega a fusão nuclear para gerar átomos de ferro, já não liberaria tanta energia. Então, perderia esse equilíbrio. E essa estrela chegou na sua idade final, desaba pela força da sua própria gravidade. E essa estrela, que era enorme, ela se torna, claro, primeiro, eu não vou explicar tudo, primeiro se expande violentamente e depois desaba. E se torna em um volume minúsculo, minúsculo. Você imagina toda aquela massa do Sol, da estrela, se tornar em uma bola de beisebol, por exemplo. Então, imagina quanto pesa, quanto pesaria, quanto de massa teria essa bola de beisebol, que era de toda uma estrela. Por exemplo, os físicos fizeram uma conta. Se uma estrela, se a Terra fosse uma estrela, O resultado final dessa condensação, em um volume pequeno, é como o tamanho de um amendoim. De um tamanho de um a dois, chegaram a calcular que dá 1,7 centímetros. Imagina só, com a massa da Terra concentrada em 1,7 centímetros de amendoim, uma bolinha desse tamanho, você imagina quanto não pesaria, Estou usando a palavra para leigos, quanto não pesaria esse grão de amendoim, que teria a massa de toda a Terra. Portanto, o que acontece? Aí acontece a deformação de todo o tecido do tempo e espaço. Vou mostrar para vocês, aqui na figura, Eu tenho um slide que mostra que é um buraco negro. Dá uma olhada. Posso indicar aqui, né? O buraco negro é isso aqui, ó. Isso aqui é um buraco negro. Eu vou explicar, tudo que, toda a matéria que passa por esse buraco negro é sugado por esse buraco negro. Até a luz, que é uma onda eletromagnética, quando passa, esse buraco negro absorve, suga. E você não vê essas coisas sugadas por outro lado. Simplesmente desaparecem. Então, mostra uma outra figura. A próxima, né? Aqui mostra que se você imaginar num plano qualquer aqui do universo, você tem esse tecido, a gente chama de tecido, tecido de linhas formado por tempo e espaço. Nem o tempo é constante, nem o espaço é constante. Eles são relativos, estão interligados. Por isso, você só consegue traçar o tecido de tempo e espaço. Por exemplo, um sol, ele pesa muito. E no tecido de tempo e espaço, quando chega perto do sol, é como se fosse num tecido, você coloca uma esfera pesada, ela afunda aqui, né? Afunda. Por isso que quando vem um objeto que vem beirando esse sol, quando chega aquele, ela começa a dar voltas, por causa desse afundamento do tecido, né? Do tempo e espaço. Agora, imagina esse sol aqui se tornar um grãozinho, mas com toda a massa do sol, ele vai pesando cada vez mais, tá vendo? Aí ele deforma, deforma o tecido, tempo e espaço, cada vez mais. Aqui, então, vira uma coisa infinita. Se a densidade da estrela, quando se tornar em um volume pequeno, a densidade é tão grande, tende a infinito. Portanto, aqui também tende a infinito. Mostra no terceiro slide. Então, esse é o tecido, tempo e espaço, aqui no nosso universo físico. E quando chega a essa estrela, que se tornou um ponto minúsculo, uma densidade quase tendendo a infinito, então, forma, então, faz uma ruptura nesse tecido, tempo e espaço, faz uma ruptura, e que toda a matéria e toda a luz que chega aqui perto é sugado, tá? E eu, se você não entendeu nada, não se preocupe. Eu só quero dizer o seguinte, até no nosso universo físico, nós não entendemos tudo. Portanto, nós não podemos nos limitar com pensamentos muito lineares, lineares. Para onde vai objeto que for sugado por esse buraco negro, ninguém sabe. Porque na física você não consegue viver. Então, simplesmente, esse é um ponto que os físicos chamam de singularidade. Esse é um ponto em que rompe as teorias da física aqui. E esse é um ponto que leva a matéria para outro universo. Ele leva a matéria e some. E some. E vai para onde? Não sei. Não me pergunte e não sei. Não me pergunte e não me pergunte e não me pergunte e não me pergunte. Eles estão em uma dimensão das coisas invisíveis. Eles são espíritos. Os demônios são espíritos imundos. Estão em outra dimensão. Nós estamos na dimensão do tempo. E Deus habita a eternidade. Isaías 57 mostra. Deus habita a eternidade. Deus está em uma outra dimensão. Quem consegue conectar essas coisas todas em dimensões diferentes? Quem consegue conectar? Aleluia! Cristo! Cristo é o único que consegue conectar toda a criação, todas as coisas criadas com Deus e também entre elas. Quem consegue conectar coisas em dimensões diferentes? Em planos diferentes? Não é isso? E encabeçar. Cristo quer encabeçar todas as coisas na plenitude dos tempos, na economia dos tempos, da plenitude dos tempos, todas as coisas. E essas todas as coisas não estão em uma só dimensão. Essas todas as coisas estão em dimensões diferentes. Então, Cristo é o único que consegue conectar-se. Portanto, irmão, quando você pensa em encabeçamento de Cristo, você tem que pensar no encabeçamento de Cristo como aquele que une todas as coisas. Ele é o centro. Se o universo fosse... É muito pobre pensar assim. Se for num plano, ele é o centro de um círculo ou de uma circunferência. Ele é o centro. Se fosse uma... Se o universo fosse uma esfera, ele é o centro daquela esfera e que segura toda a esfera. Por isso que a tradução nossa, ele... Nele, tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas porque ele é o centro. Ele une, ele conecta uma coisa com a outra. Graças a Deus. ele... Ele...